E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é mais um vídeo aula da Tecandad e hoje eu vou ensinar para vocês a tirar o chiado aí do microfone. Primeiramente vocês vão vir aqui no ícone aqui do alto-falante aqui na barra de tarefa, vão clicar no botão direito aí e vão entrar aqui em dispositivo de gravação. Vai esperar carregar aqui até entrar no microfone. Entrando aqui no microfone, vocês cliquem aqui em cima dele e entra aqui em propriedades propriedades, vocês vêm aqui em executar, executar, vocês marcam essa caixinha aqui executar o dispositivo, aqui funciona para você escutar sua própria voz, para você ver se não tem enchiados ou ruídos aí e vocês dão ok. Entra em propriedades de novo, vem níveis. Níveis aqui você deixa 100% no microfone, aumento da sensibilidade do microfone vocês deixam em zero, aqui é para sensibilidade, para não pegar nenhum chiado aí. Aperfeiçoamento, aperfeiçoamento vocês vem em desativar todos os efeitos sonoros em modo imediato, desativam essas duas e dão ok. Entra em propriedades de novo. Propriedades aqui vocês vem em avançado. Avançado aqui vocês coloca 16 bits qualidade dvd e aqui em modo exclusivo você desmarca essas duas barrinhas aqui ó, permitir que o aplicativo assuma o controle executivo desse dispositivo. Isso é para o seu gravador aí de tela aí não tomar de conta do microfone e deixar com ruídos, aí você dá um ok aqui e dá um ok aqui. Você fazendo isso aí vai tirar o chiado aí do microfone, beleza? Se eu ajudei vocês deixe o seu gostei e deixe um comentário aí para mim, para mim saber se eu ajudei vocês. Beleza pessoal, é nóis!